Eu comecei cedo, comecei com 15 anos, comecei como redatora numa agência de publicidade. Eu sempre soube que eu queria trabalhar com comunicação. Eu gosto de contar histórias, eu gosto de conhecer histórias, conhecer pessoas. Eu preciso sempre de um desafio. Eu preciso sempre estar muito motivada e apaixonada. Eu estou apaixonada pela novidade que vem por aí. Agora eu cheguei. Agora eu sou bandi. Eu sou bandi.